Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os produtos capilares que mais utilizei no ano de 2018 Vou compartilhar aquilo que deu certo nos meus fios, produtos que o meu cabelo aceitou bem, reagiu bem Vocês foram conferindo aí ao longo dos meses e dias, conforme fui testando Eu vou aproveitar pra responder algo que eu tenho visto em algumas mensagens nas redes sociais e aqui pelo canal Sobre a tonalidade se eu desisti das luzes Desistir, não desistir Eu já tenho meio que essa prática Sempre no início do ano, próximo do meu aniversário Eu retoco, dou uma iluminada Gosto de tratar e deixar o cabelo respirar Até porque qualquer tipo de química acaba agredindo demais os fios E esse resultado que vocês estão vendo hoje aqui, esse escuro todinho, é cabelo natural As luzes só ficaram de fato aqui nas pontas, as partes mais clarinhas Tô pensando agora em retocar no verão, a gente sempre quer dar aquela iluminada Começar esses favoritos com um super em conta, que me surpreendeu e com indicação de vocês Condicionador suave, mesma marca do desodorante que vocês sempre veem Eu compartilhando que é o meu desodorante da vida Vale destacar que ontem lavei com ele Inclusive fazia um tempinho que eu não usava Porque esse negócio de ficar testando outros produtos e tal A gente acaba esquecendo Como ele tava separado pros favoritos, eu falei Vou usar novamente pra dar uma relembrada E gente, é maravilhoso Minha versão é lavanda e bambu Ele tem uma pegada mais pra nutrição Até que informa que esse bambu é conhecido por seu poder nutritivo E essa é uma das fragrâncias que eu acho mais cheirosa Pena que a fragrância não fica no cabelo Ela sai assim depois de alguns minutos Mas o que importa é o resultado Essa versão é brilho e suavidade e de fato dá esse brilho, essa leveza Deixa os fios bem macios, tanto no banho quanto depois Sem dúvida, condicionador super favorito desse ano Próximo favorito, esse kit de reconstrução da 3CM Fazia muito tempo que eu não usava produtos dessa marca Porque eu vi alguns comentários bem negativos Mas parece que a marca reformulou algum dos seus produtos Foquei e adquiri essa linha reconstrução e força Comecei pelo shampoo e me dei super bem com essa versão Até já expliquei pra vocês em outros vídeos Que eu foco em produtos de reconstrução, nutrição Devido a esse contato com química, com secador, com prancha E o cabelo quando tá muito danificado devido a essas questões Ele pede uma reconstrução Ele precisa de nutrientes e reestruturar a fibra capilar E aí você já sabe, tem resenha aqui no canal Comprei esse shampoo, comprei a máscara E uma outra opção de shampoo Que na verdade eu comprei por engano Vi a embalagem super parecida, achei que era condicionador Acabei comprando outro shampoo Essa versão é 3Plex Regeneração Que na verdade tem as mesmas funções e age como reconstrutor Diz que reduz 99% da quebra desde o primeiro uso Senti esse resultado de certa forma Tratando e minimizando a fragilidade dos fios Os shampoos da 3CM Eles não são transparentes, são meio perolados Mas na hora da lavagem Você sente o cabelo super limpo Nos meus fios se assemelham um pouco Com o shampoo transparente Shampoo anti-resíduo Que deixa aquela porosidade Parece que tá abrindo a cutipo É uma sensação de cabelo extremamente limpo Sinceramente eu gosto dessa sensação Que o shampoo proporciona Eu sinto como se estivesse limpando Ali nas extremidades E quando eu aplico condicionador ou máscara O produto deixa o cabelo mais alinhado Mais condicionado, macio, enfim A máscara também maravilhosa Essa linha é muito cheirosa Diferente da suave Já deixa a fragrância nos fios Tem ainda um pouco dessa máscara Porque eu dei uma pausa pra usar outros produtos Mas eu usei quase tudo O próximo kit que também foi favorito Mas não deu tempo de mostrar em outro vídeo Aproveito pra mostrar aqui Que eu usei bastante Eu acho que eu só compartilhei nos stories Que é a versão sincera e poderosa Vitai da Embeleze Versão pérola e caviar Essa já é uma linha hidratante A linha é bem vasta Tem várias opções Tem opção reconstrução, nutrição, hidratação Recebi essa linha pra conhecer Tive a oportunidade de testar algumas Só que, gente A que eu mais gostei foi essa Foi que eu tive um retorno melhor E meus fios se agradaram bastante Ficam bem soltinhos, brilhosos Aspecto de cabelo limpo Cabelo suave Cabelo leve Não poderia deixar de comentar Sobre o cicatri-renove da L'Oreal Esse livim de tratamento em creme Que age de diversas formas E esse ano eu desapeguei totalmente De óleo reparador Que eu gostava muito de aplicar óleo Pra poder diminuir o frizz Desde que eu conheci e testei esse daqui Só tenho utilizado Devido a sua textura Tinha até receio De ficar pesado Parece que vai tirar aquela leveza A suavidade dos fios E com esse Nos meus fios foi totalmente diferente A forma com a qual mais utilizo É de reparador de pontas E como protetor térmico A sua fragrância é intensa É muito gostosa Também proporciona um super brilho Não pesa nada nos meus fios Embalagem super prática Foi super favorito Não poderia deixar de favoritar Aquele que foi um dos meus Mais utilizados No final do ano E me surpreendeu Tanto pela qualidade Pelo resultado E pela marca Que assim como a Trecemei Fazia tempo que eu não utilizava Nada da marca Devido aos comentários negativos Ceda by Nina Hidratação micelar Ele é um produto específico Pra cabelos mistos Que tem a raiz oleosa E as pontas secas Meus fios se enquadram Mais nesse tipo E a grande promessa desse produto É de hidratar pontas ressecadas E danificadas E eu sou muito apegada Em produtos cheirosos E a fragrância desse aqui Gente É maravilhosa Mais um semelhante Com algas marinhas Uma coisa meio floral A fragrância fica um pouco Nos meus fios Não por muito tempo O seu shampoo é transparente Proporçando uma limpeza Agradável Não chega a ser muito próximo De shampoo anti-resíduo Mas eu sinto que sim Limpa muito bem os fios E o condicionador Me surpreendeu De uma forma surreal Deixa os fios Bem emolientes Condicionados Notório o aspecto De cabelo Cabelo limpo Suave Saudável Já estou utilizando Mais de um mês Uso na minha rotina Quase que todos os dias Eu acho que mais do que falar O importante É o que vocês visualizam Me acompanhando Nas redes sociais Quando vocês veem Tanto o meu cabelo No dia a dia Quanto a pele E eu falo o que estou usando E mostro De fato estou usando Uma das minhas grandes formas De trabalhar assim Com tudo a beleza É a partir do olhar de vocês Porque conforme vocês vão falando Que está bonito Está gostando Que produto é esse Eu consigo analisar melhor ainda Quanto ao resultado Dos produtos E esses foram os meus produtos Favoritos Que mais deram resultado Positivo nos meus fios Se você já testou Se você já testou algum desses produtos Compartilha aqui com a gente A sua experiência Vai ser super importante Então foi isso Vou ficando por aqui Beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau